Música Noto muito nos meus alunos uma dúvida acerca desses termos. Progressivo, retrógrado, acelerado, retardado. São termos técnicos sim, mas nós poderíamos facilitar muito mais a sua visualização, trazer um pouco de luz para esse conhecimento. Imagine uma estrada, onde essa estrada tem uma origem, essa estrada tem dois sentidos. Isso que a gente chama de progressivo e retrógrado, nada mais é do que o nosso ir e voltar. Vamos popularizar, andar para a direita, andar para a esquerda. Então, quem está andando num determinado sentido, está progressivo. Quem está no sentido oposto, estaria no sentido retrógrado. Vamos padronizar esse sentido de para a direita aqui no nosso comentário. E eu queria lhe chamar também para clarear um pouco acerca desse outro tema chamado movimento acelerado e movimento retardado. Quando nós estamos no carro, você já reparou que nós temos um velocímetro? Alguns são com ponteiros, outros são digitais, mas toda vida que esse valor se afasta daquele valor zero, como nós não temos um sinal para associar a essa velocidade, para dizer se eu estou progressivo ou retrógrado, no velocímetro do carro nós só podemos ver se ele está ou acelerado ou retardado. Sempre que esse valorzinho estivesse afastando da origem lá, do valor velocidade igual a zero, temos um movimento acelerado. Sempre que ele estiver se aproximando, estamos com o movimento retardado. Acompanhe nesse gráfico a seguir apenas uma pequena ilustração. No trecho de A para B, você consegue ver que nós estamos fugindo da origem? Nós estamos nos afastando da origem nesse gráfico velocidade e tempo? Então, nós temos aí um movimento acelerado. No trecho de B para C, você nota que o valor da velocidade se conserva, ou seja, nós temos um movimento uniforme. No trecho de C para D, o que temos? Temos uma aproximação da origem. O que é que isso caracteriza? Que estamos aproximando do valor da velocidade nula, ou seja, estamos retardando. No trecho D para E, o valor da velocidade não mudou, mas também não saiu do zero. O que é que nós estamos? Dentro do referencial criado, nós estamos com a velocidade nula. Já de E para F, opa, o gráfico continua se afastando da origem. Mas Vasco, o gráfico agora está do lado de baixo do eixo das abcissas? Sim, nós estamos agora com a velocidade negativa. O que é que significa isso? Nós invertemos o sentido. Então, do ponto E ao ponto F, nós estamos com o movimento acelerado, agora mudou apenas o sentido. Está no sentido negativo, ou no sentido retrógrado. De F para G, o que nós temos? Nós temos um movimento uniforme e retrógrado, e no trecho de G para H, nós temos um movimento retardado. Por que retardado? Estamos nos aproximando da velocidade nula. Olha, observe que nós não fizemos uso de valores, nós não fizemos uso de equações, nós não fizemos uso de nada. Única e exclusivamente, nos prendemos ao conceito de acelerar e retardar. No exemplo dado temos, dado o gráfico da velocidade V em função do tempo T, no instante T' podemos afirmar que o movimento é, amigos, mais um gráfico de velocidade contra o tempo. Se nós quiséssemos fazer uma análisezinha rápida, esse gráfico parte da origem, então temos um movimento acelerado, depois ele atinge uma velocidade máxima e ele começa a diminuir até atingir a velocidade zero, ou seja, retardou, mas em momento algum ele inverteu o sentido do movimento, pois o gráfico ficou todo o tempo do lado positivo, do lado progressivo. E depois temos a seguir um trecho acelerado, pois nós partimos da origem de novo, e no último trecho nós temos uma aproximação do eixo das abcissas, o que nos faz crer que nós estamos tendo um movimento retardado. Mas Vasco, e o fato do no tempo T' o gráfico estar abaixo do eixo das abcissas? Isso só nos garante que nós estamos no sentido retrógrado ou regressivo. Portanto, se estamos nos aproximando da velocidade zero, temos um movimento retardado. Se essa velocidade está representada do lado negativo da orientação, temos um movimento retrógrado ou regressivo. Esperamos com essa análise ter trazido um pouquinho mais de facilidade na interpretação dos seus gráficos em cinemática. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.